Música O sítio Araúna em Planaltina, Distrito Federal, é uma prova de que é possível conciliar qualidade, produtividade e amor ao trabalho do campo. Considerado um modelo de experiência bem sucedida, o local se transformou em referência de como é possível mudar do modelo convencional para o sistema agroecológico de cultivo. Veja no quadro Janela Rural. Música É uma honra recebê-lo, nós estamos aqui à entrada do sítio Araúna, nós estamos aqui desde 2004, vim eu e minha esposa, a Denise, essa aqui é minha esposa, de filhos de agricultores. O último emprego nosso foi aqui próximo mesmo dessa propriedade aqui, em 2004 a gente adquiriu essa propriedade e aqui a gente passou a trabalhar e nasceu na nossa ideia um sonho de ser produtor. Antes a gente produzia para os outros e depois daqui a gente quis produzir para a gente. Então em 2004 a gente iniciou aqui os trabalhos aqui na propriedade, mas naquele tempo com muita dificuldade para prosseguir como produtor. Um teco que acompanhava a gente nessa fazenda onde eu trabalhava passou a acompanhar a gente aqui. Foi no ano que foi lançado o Pronaf, ou foi antes um pouco, foi o primeiro auxílio que a gente teve financeiramente do governo, o programa Mais Alimentos, que auxiliou a gente na compra de um microtrator, onde a gente teve bom êxito aqui na produção. Os nossos filhos crescendo aqui nesse ambiente, a gente usava produtos químicos, foi gerando na gente a preocupação com a saúde, com o meio ambiente. Aí a gente foi buscar auxílio com o pessoal da Imater, que nos instruiu a fazer cursos. Aí a gente foi fazer os treinamentos de agroecologia, onde gerou na gente o desejo maior ainda de transformar a produção. E hoje a gente está, graças a Deus, com a produção certificada como orgânico, né? E eu quero agora mostrar pra vocês a nossa produção aqui, o nosso plantio. Esse modelo era interessante a gente trabalhar por causa disso. Hoje vocês estão vendo aqui num pequeno espaço, nove variedades. Nós temos ali pimentão, brócolis, couve-flor, milho, feijão vagem, giló, berinjela. Um feijão que a gente já tem semente dele aqui há muitos anos, é a nossa própria semente aqui. Aqui do lado, beterraba. E do lado aqui, coentro e milho. O que faz um sistema desse funcionar? A diversidade. Nós nunca temos aqui um plantio de uma coisa só, aquele plantiozão grande de alface ou de beterraba, o que seja. A gente tem na produção hoje aqui, eu acho que uns oito canteiros desse de beterraba, só que ele está espalhado dentro da horta, todo em consórcio. Desse modelo aqui, que se a casa entrar aqui uma doença, que seja aqui, vai atingir uma planta daquela e não atingir essa outra aqui. Esse modelo de consórcio aqui, coentro com milho, o coentro funciona como defensivo natural. E quando a gente usa esse modelo de trabalhar, feijão aqui, teve outra plantação antes. Esse feijão aqui é um fixador de nitrogênio comprovado. Então nós estamos, além de pousando a terra aqui, melhorando ela para receber outra plantação daqui a poucos dias. Aqui nesse pequeno talhão. A nossa adubação, a gente cria galinhas poideiras, cria frango de corte. Então uma boa parte do nosso adubo a gente composta, ele é da propriedade mesmo. Não é necessário usar adubo químico para produzir essas hortaliças e nem veneno, nem agrotóxicos. Os nossos defensivos são naturais. Hoje já tem alguns que é permitido para a produção orgânica, que é os agentes biológicos. E uma boa parte é fabricado em casa mesmo. Então a gente usa ele como prevenção e o objetivo desses produtos não é matar a praga. Na verdade elas espantam, saem da produção por um tempo, depois retornam de novo. E vocês podem olhar que dentro da propriedade vocês vão ver insetos de toda variedade. Então é um controlando o outro. A gente não tem aquele ataque aqui do inseto destruindo a produção. Pode ver que a nossa produção é diversificada de vários modelos. Essa beterraba aqui mesmo ela está nova, a gente está colhendo lá embaixo, mas a gente colhe ela padrão. Vocês vão ver na mesa ali a qualidade que é os nossos produtos, cenoura, beterraba. Que lá no começo a gente começou ela quase só com hortaliça folhosa, né? Mas depois com a necessidade da venda direta, o cliente pedindo mais variedade, a gente foi diversificando a produção. Hoje a gente tem 20 e poucas variedades dentro dessa produção que hoje ela se torna 3 hectares, 3 e pouco. E em redores aqui da produção eu tenho as barreiras que servem como quebra-vento e a maioria são produtivas. Então cítricos, bananeiras. Então é outra forma de renda que a gente tem, consórcio na produção. Então é outra forma de renda que a gente tem, consórcio na produção.